CULINÁRIA TOSCA 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 Olha que massa A Unilever, dona Unilever me mandou um brinde aqui a Helmhaz Delayte da promoção Serac da Sanduba Bom Unilever qualquer coisa da Sanduba desculpe assim achei bem legal o presente mas o que vai pão e queijo é tranquilo sempre dá pra comer mas vamos lá, vamos ver o que que é o Unilever me mandou aqui ó um CD pequenito CD um livro com as receitas do Serac da Sanduba uma maionese e um papel de seda valeu que bom que vocês sabem do que eu gosto olha aí o seguinte então o suco de Sanduba é babado se sobrar alguma coisa desse prato que eu vou fazer hoje daí eu faço um Sanduba mas vamos lá o lance aqui é a receita da Dona Tina mãe do Fábio cortei aqui ó pra não esquecer eu comi na casa desse meu amigo Fábio um frango que vale sopa de cebola e maionese eu vou tentar com a Helmhaz Delayte ver se ela faz um pouquinho mais do que só saiu então vamos lá a forma tem que ser bem justinha eu aqui vou acrescentar a receita só vai isso aqui ó o frango a sopa de cebola e a Helmhaz no caso uma porrinha e um pouquinho de sal porque a sopa de cebola as vezes não tem muito tempero tá? aqui um alho refogado a cebolinha que eu vou colocar pra dar um toquezinho tá? eu vou refogar essa galera aqui as galinhas e... já volto aí pra mostrar o resto da receita valeu CULINÁRIA TOSTA olha o óleo tá gritando aqui uma sucrinha pra dar uma dourada nas penosas antes de... de largar no forno com a maionese então tá vou virar aqui todas as galinhas eu digo as galinhas aqui pra dentro pra gente Beleza cortei ele pra baixo vai dar uma dourada a marca aqui aproveitando que a galinha é gorda algo assim meio em preta-gil a gente aproveita essa gordura que sobrou aqui e larga a cebola a cebola eu cortei em rodelas não faz parte da receita original eu acho que a cebola não tem problema deixa elas aqui cortinho na gordura quando eu jogo o ar tem que ficar bem gostinho tem que ficar bem gostinho E daí, algo muito importante, o solzinho nas pênose aqui, a sopa de cebola, 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 Vou jogar só um pouquinho aqui, e eu deixo para jogar o resto no final, dá uns alhinhos, volta para o fogo, olha lá a mão, é melhor, beleza, aqui eu dou uma cancelada no fogo, depois são cebolas eu largo no fim, e aí segunda receita aqui ó, cubra os frangos de maionese, pode resultar sem dó, pode ser generoso mesmo, colesterol é para os fracos, então seguindo o conceito do meu amigo Fábio, vamos lá, embora eu tenha uma filha para criar né, nossa, vamos lá, beleza, tá aí, vamos ver qual é a da Hellman's Delay, tem que deixar uma sobrinha para a sanduva de amanhã, então tá, isso aí pessoal, vou largar no forno, não sei o tempo de cozimento, não falaram aqui na receita, mas meu amigo disse, Toscane, faltou o tempero do forno, o tempo do forno, quer que eu ligue para ela e tire a dúvida, ou tu vai no teu filhinho, eu vou no filhinho aqui, a hora que a carne estiver mais soltinha do osso, já rolou, então vamos aqui, dando uma misturada, mete a mão mesmo, quem não gosta de meter a mão na galinha, vamos lá, aproveita, né, brinca de carnaval aqui ó, e é isso aí, vou lavar a mão de novo, mas com tudo besuntadinho aqui, uma beleza, tá, vai para o forno, o resultado final vai estar no blog, né, as fotos, o veredito, e pessoal, aí empresas, anunciem aqui ó, olha a Hellman's me mandou uma maionese, eu estou usando aqui, valeu, me leve, já, por exemplo, parem de anunciar com o Luciano Rook, Angélica, duvido que eles usem a Helly Gold no cabelo, duvido, tu acha que a Luciana Gimenez bebe Dolly? Não bebe, aquilo lá é agora na Antártica, então olha pessoal, anunciem aqui no Culinária Tosca que a gente usa, só me mandaram uma maionese e ó, aí ó, vai render duas receitas, tá, amanhã eu vejo se dá a sanduba. Faltau, pezinho tá? Karina a Tosca? Obrigado.